A Câmara Municipal de Governador Valadares aprovou uma lei que propõe a atualização da planta genérica dos valores venais. O objetivo é atualizar o conjunto de dados que se faz necessário diante da expansão da cidade que vai servir de base para o cálculo do IPTU 2023, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Em Governador Valadares, a última atualização da planta setorial foi realizada em 2012 por meio de uma lei complementar. Porém, a medida propiciou a atualização do IPTU 2022 em 35 novos bairros. É um estudo realizado pelo Cadastro Técnico da Prefeitura Municipal de Governador Valadares para atualização da base de cálculo do IPTU e do ITBI, no nosso caso aqui do município. Ela é uma planta da cidade toda, uma planta cartográfica da cidade toda, que se divide em setores, em zonas, onde essas zonas são distribuídos os valores que são base de cálculo para o IPTU. A cidade está em constante expansão e a planta genérica precisa acompanhar, dada a importância dela, tanto para a arrecadação do município, quanto para a aplicação de políticas públicas no município de Valadares. Por meio do projeto, haverá atualização do IPTU 2023 em 20 zonas da cidade, incluindo 175 bairros e 14 chacreamentos. Segundo o diretor de controle urbano, a atualização, que deve ser permanente, é uma exigência do Código Tributário Nacional e Municipal. Bruno explica que não é um reajuste de IPTU, mas sim uma adequação do mercado imobiliário para cada bairro. De acordo com aquilo que é aplicado em cada bairro, o IPTU vai sendo conduzido dessa mesma forma, porque o IPTU tem uma alíquota fixa, ele tem alíquotas de 1,5 para imóveis em construção, de 0,45 para imóvel residencial a 1 para áreas edificadas, de 1 a 3% para imóveis de lote vago. A lei que sugere a atualização da planta genérica de valores venais foi aprovada na semana passada pela Câmara de Governador Valadares. Porém, a medida só será sancionada nos próximos dias. A atualização da planta genérica se aplica apenas ao valor do terreno. O valor predial do imóvel não sofrerá alteração. Já as áreas ribeirinhas têm uma fórmula de cálculo diferente, ou seja, o valor aplicado é inferior em relação às outras áreas. As áreas ribeirinhas têm uma fórmula de cálculo diferenciada, um fator de redução para o valor venal desses imóveis. Esses imóveis não possuem o mesmo padrão de avaliação que aqueles imóveis que estão em áreas que são consideradas áreas nobres, como o retiro dos lagos, Cidade Nova, não. As áreas ribeirinhas já têm um fator de redução maior do que aquele aplicado nos demais imóveis.